Música Olá, seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são OAB participa de encontro promovido pelo Ministério da Justiça. Nova Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB é impulsada em Brasília. Abertas as inscrições para o concurso Raimundo Fauro de Monografias. Congresso Nacional da OAB será em Juiz de Fora, Minas Gerais. A coordenação de acompanhamento do sistema carcerário da OAB se reúne mais uma vez em Brasília. Inscrições para a 22ª Conferência Nacional dos Advogados já estão abertas. E você confere muito mais aqui no programa OAB Nacional. Música Nova Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB é impulsada em Brasília. Autoridades estrangeiras prestigiaram a posse que foi comandada pelo presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Os novos membros da Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB foram empoçados na sede do Conselho Federal da Entidade. A presidência da comissão ficará a cargo de Marcelo Lavocat Galvão. Cleia Ana Maria Carpe será vice-presidente. Durante sua fala, Galvão abordou temas essenciais que guiarão os trabalhos da comissão, como o trabalho de advogados brasileiros no exterior e de estrangeiros no país. Segundo ele, a comissão enfrentará temas desafiadores. O certo papel fundamental desta comissão, que ainda terá que enfrentar temas igualmente desafiadores, tais como o auxílio ao combate e tráfico de pessoas, temática nuclear, até mesmo da campanha da fraternidade da CNBB durante este ano, a defesa de menores brasileiros levados por pais estrangeiros, no caso aqui tem um caso presente, de uma senhora que tem pedido o auxílio do Conselho nesse sentido, sem a doença das mães, o fortalecimento das relações entre os países de língua portuguesa e a consolidação de direitos fundamentais em tais nações, a criação de uma rede de advogados para a defesa de brasileiros no exterior e a aproximação, no contato e na troca de experiência com países acreditados aqui no Brasil, cujos embaixadores, alguns embaixadores se fazem aqui presentes, como disse, dignificando essa solenidade. Teremos nessa missão espinhosa o respaldo dessa ilustrada diretoria, estou certo também disso, que em pouco mais de um ano, o comando de nossa combativa instituição já tem feito história, acompanhada de mais de 750 mil profissionais que a respaldam. E devemos agir sempre com a coragem que guiou os passos e guiará sempre os passos dessa instituição. Durante a posse, Marcos Vinícius Furtado Coelho enfatizou que esta nova comissão fará um papel importante no que se diz respeito a um diálogo construtivo entre os países. Para ele, a OAB tem a função de ser a voz constitucional do cidadão brasileiro. É que a Ordem dos Advogados possui a função de ser a voz constitucional do cidadão brasileiro. Por força da Constituição da República, a Ordem possui legitimidade para provocar a Suprema Corte do Brasil no sentido de declarar inconstitucional atos abusivos, retirar do mundo jurídico, não permitir que possua valor atos considerados desrespeitosos à Constituição praticados pelo poder público. Isso é único em todo o mundo. Apenas a Ordem dos Advogados do Brasil possui, entre os colegas advogados do mundo, essa condição de ser agente provocativo, agente indutor do impedimento de prevalência de atos arbitrários por parte do poder público ou por parte do poder econômico. Então, a Ordem possui essa missão. Na ocasião, embaixadores e representantes de diversos países estiveram presentes. Na verdade, a Comissão de Relações Exteriores que está tomando posse hoje vai intensificar o relacionamento da OAB com o mundo e, de passo, ajudaria a profundização das relações internacionais brasileiras. No nosso caso, vamos ter agora uma coordenação da Comissão de Relações Exteriores da Ordem dedicada à América Central e ao Caribe, especialmente onde está o meu país. Nós vamos entrar a trabalhar diretamente com essa coordenação para tratar de estreitar os laços entre a República Dominicana e o Brasil e a Ordem dos Advogados e nosso Colégio de Advogados. O embaixador do Paquistão, Nasrullah Karam, diz que a nova comissão facilitará a interação entre a comunidade advocatícia e a comunidade diplomática. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria de expressar minha gratidão pela oportunidade de estar aqui hoje. E também agradeço a OAB por tomar essa iniciativa e constituir essa comissão. A comunidade diplomática deve ter mais interação e coordenação entre a comunidade advocatícia e a comunidade diplomática. E, para facilitar uma maior coordenação, é importante, na minha opinião, que tenha também uma comissão de contrapartir dentro da comunidade diplomática. Os membros e diretores das coordenadorias que auxiliarão no trabalho da comissão também foram empossados. Logo após a cerimônia de posse, a Comissão Nacional de Relações Internacionais já começou os trabalhos, planejando outras reuniões para ações ainda no início deste ano. Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas se reúne novamente com entidades representativas na sede da OAB para debater os principais pontos de mobilização contra o financiamento de campanhas eleitorais. Em Brasília, a plenária da Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas esteve reunida esta semana na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, junto com várias entidades representativas, como trabalhadores, jornalistas, entidades religiosas e civil. O objetivo do encontro foi debater os principais pontos de mobilização da reforma, o que ainda pode valer para as eleições deste ano de 2014. Nós já concluímos que a reforma política é fundamental. E se ela ser popular, precisa do apoio popular, senão seria uma reforma mais uma unilateral. Nós já estamos com uma assinatura, mas precisamos intensificar nos estados. O que nós decidimos hoje? Que quem quiser nos escutando, quiser participar, procure a OAB, procure a CNBB, procure o seu sindicato e entre na campanha nos estados e nos ajude a colher a assinatura para mostrarmos para as pessoas de que a reforma é para valer. Principalmente nos nossos dilemas principais, de que empresa não é povo. E se a empresa não é povo, não pode participar do processo eleitoral. E que há uma relação direta entre a corrupção, entre as obras mal feitas com financiamento. Porque se uma empresa visa lucro e ela investe em uma campanha eleitoral, ela quer ter o retorno lucrativo. Precisamos tirar as empresas do circuito. E o outro eixo nosso, se você acha que as ideias valem mais do que as pessoas, no sentido da política, nós estamos fazendo um projeto de que votamos primeiro nas ideias para depois votar nas pessoas. E mais democracia popular. Querem participar? Nos ajudem nisso. No seu estado, no seu município, procure as entidades que integram a coalizão democrática. Nós estamos contando com alguns fatos políticos já comprovados. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação de constitucionalidade proposta pela OAB. Nessa proposta, está lá bem claro, já com quatro votos de ministro, de que a empresa não pode participar do processo eleitoral, porque aí seria a influência do poder econômico, criando uma desigualdade no acesso a essa atividade fundamental que é a política. Esse é um fato positivo. O segundo é que, durante as mobilizações, nós vamos estar presentes também, levando a pauta da reforma, para dizer que a reforma é a mãe de todas as reformas e que nós não podemos ser filhos ingratos dela não participar. A Coalizão pela Reforma Política é coordenada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. A CNBB, a conferência, tem interesse em todos os problemas da nação, que é estar presente na sociedade. E, aliás, a sua experiência já há muitos anos, em todo o projeto de lei de ficha limpa da 9840, a CNBB sempre esteve presente e que é estar presente em tudo o que é mobilização da sociedade. O papel da UNE é principalmente a mobilização da juventude brasileira. A UNE é uma entidade que hoje representa 7 milhões de estudantes universitários e que possui representação em todos os estados do nosso país. Então, estamos mobilizados em todos os estados, em todas as regiões do Brasil, para levar o debate da reforma política democrática para o conjunto dos universitários do nosso país e contribuir para essa ampla mobilização social em torno da reforma política. Hoje nós discutimos bastante, foi a questão da mobilização. Nós precisamos trabalhar a mobilização em todo o Brasil para que a gente possa coibir alguns atos que podem vir da Câmara dos Deputados e a gente sair à frente e pautá-los e não nos deixar pautar por eles. A gente está em estado de mobilização. Agora a gente está definindo formas de mobilizar pequenos grupos em cada estado, juntamente com as seccionais da OAB, da CNBB, para a gente poder mobilizar em cada município, em cada estado, principalmente nas capitais, essa questão de a gente fazer uma grande corrente para até antecipar o nosso propósito de concluir a coleta de assinatura em agosto, concluir antes. A coalizão tem como objetivo impulsionar uma campanha cívica, unificada e solidária para efetivar a reforma política e fortalecer os meios para alcançar a democracia direta com base nos seguintes pontos. Proibição do financiamento privado e inauguração do financiamento público para as campanhas eleitorais. Extinção do sistema de voto dado ao candidato individualmente nos casos de vereadores e deputados. E adoção do sistema eleitoral do voto em listas pré-ordenadas, constituindo o sistema voto transparente. Regulamentação do artigo 14 da Constituição em favor da democracia direta. E maior participação de populações subrepresentadas nas instâncias políticas e partidárias. As assinaturas estão sendo coletadas em todo o Brasil. Ao total é necessário um milhão e meio de assinaturas, o que dá 1% do eleitorado brasileiro, para que a proposta se torne um projeto de lei de iniciativa popular. E se for tratada rapidamente pelos congressistas, já passa a valer para as eleições de 2014. No site reformapoliticademocratica.com.br você pode obter mais informações. E no próximo bloco você confere. OAB participa de encontro promovido pelo Ministério da Justiça. O programa OAB Nacional volta em instantes. A Ordem dos Advogados do Brasil participou de encontro promovido pelo Ministério da Justiça para discutir a relação entre a segurança pública e a atuação de jornalistas durante as manifestações que ocorrem no país. A entidade defende a garantia da liberdade de manifestação, como consta na Constituição, mas cobra a proporcionalidade da atuação da polícia. O encontro organizado pelo Ministério da Justiça reuniu representantes do governo, entidades da sociedade civil e de classe. O intuito foi discutir questões relativas a uma política de Estado na área de segurança pública para a proteção dos profissionais que atuam na área de comunicação e criar medidas sobre o tema. A Ordem dos Advogados do Brasil também participou da reunião. O presidente nacional da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho, destacou que o papel da OAB é propor soluções e ideias que garantam a liberdade de manifestação e que cobrem a proporcionalidade da atuação da polícia. Ele defendeu o cumprimento integral da Constituição, além do combate à violência, como meio de manifestação. A criação de uma nova lei sobre as manifestações e também de um manual para os jornalistas e policiais com instruções sobre a maneira segura de atuar em situações de conflito foram anunciadas pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Porque nós entendemos que é de fundamental importância para a democracia do país assegurar a liberdade de imprensa e para isso é necessário assegurar-se também a integridade, a liberdade de trabalho de todos os profissionais que atuam nessa área. Tenho frisado sempre que esse projeto de lei jamais irá impedir a liberdade de manifestação ou tolher a liberdade de manifestação. Ele vai buscar coibir atos de vandalismo, atos de abuso, sejam eles praticados por manifestantes, sejam eles praticados por policiais. Estão abertas até o dia 9 de maio as inscrições para o concurso Raimundo Fauro de Monografias. A iniciativa vem da Ordem dos Advogados do Brasil. Saiba mais sobre este concurso e quem foi Raimundo Fauro na matéria de Viviana Lira. Uma iniciativa da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil visa incentivar a reflexão e a discussão sobre a questão da reforma política. É o concurso Raimundo Fauro de Manografias. Nascido no Rio Grande do Sul no ano de 1925, Raimundo Fauro foi jurista, sociólogo, historiador, cientista político, escritor e presidente da OAB Nacional. Com sua obra conhecida e lida por diversos profissionais, os donos do poder, o autor apontou o período colonial brasileiro como a origem da corrupção e burocracia no país colonizado por Portugal, o que levou o Brasil a ser considerado por ele, pela história, um Estado capitalista. Nos anos de 1977 a 1979, período em que a ditadura militar ainda rondava a nação brasileira, Raimundo Fauro assumiu a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele lutou pela anistia ampla, geral e irrestrita, pelo fim dos atos institucionais, participando da abertura democrática dos anos 70. E é por toda esta história que o Conselho Federal da OAB lança o concurso, para que estudantes de direito ou que ainda estejam no ensino médio possam apresentar seus trabalhos. O tema para esta edição é Para concorrer, o trabalho apresentado deverá ser inédito, ou seja, nunca publicado em livro, revista ou qualquer outro meio. O vencedor do concurso será contemplado com o pagamento de um intercâmbio sociopolítico na França. Nas categorias de estudantes, a viagem é para Espanha e Portugal. O cronograma completo, condições de participação, estrutura dos trabalhos, bancas examinadoras e demais informações, você encontra no site oab.org.br. Processo judicial eletrônico ainda é um sistema complicado para os profissionais da advocacia. A gente volta já! O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, apresentou uma série de sugestões que podem promover uma consistente melhoria na prestação jurisdicional brasileira, durante a primeira audiência pública sobre eficiência do primeiro grau de jurisdição e aperfeiçoamento legislativo voltado ao poder judiciário. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, apontou dois princípios da Constituição como essenciais à eficiência da justiça brasileira. A razoável duração do processo, que diminui a litigiosidade, e o direito da defesa, que segundo ele, assinala para a qualidade do judiciário. Temos que pensar as saídas, tendo em vista que assegurar e proteger o cidadão frente à força estatal é um dos objetivos do direito processual e do processo. E, portanto, não podemos nos esquecer destas balizas condicionais. Ainda durante a audiência pública, o presidente da Ordem destacou a necessidade de transparência no orçamento do Poder Judiciário, fazendo com que os tribunais priorizem a primeira instância. Além disso, reforçou a proposta da entidade em ter assento nas sessões administrativas dos tribunais. Outras questões também foram apresentadas pelo presidente nacional da OAB para a melhoria da justiça de primeiro grau e para o aperfeiçoamento legislativo. Segundo ele, é preciso que a tutela coletiva e os juizados de pequenas causas sejam valorizados e estimulados, dando mais oportunidades aos cidadãos que buscam seus direitos. O aumento na demanda da primeira instância foi justificado por Marcos Vinícius. Entre os fatores, por vezes esquecidos, do aumento da demanda judicial se encontra, primeiro, a crença da população no Poder Judiciário. Sem dúvida alguma, se a população não tivesse crença no Poder Judiciário, ela não estaria demandando. Há uma certa crença na população. Ela não está optando pelas vir de fato. A população está entregando ao Judiciário o conhecimento de seus conflitos para uma resolução. Como também o próprio acolhimento no mercado, na sociedade, de milhões de brasileiros que se encontravam na situação de miséria e que agora saíram da linha da miséria e ingressaram no sistema de mercado. Pessoas que foram acolhidas por programas sociais, por programas vários, de estímulo à presença de todos os brasileiros no cenário nacional. Essa presença, certamente, contribui para que as pessoas, obviamente, demandem ao Poder Judiciário. A necessidade de uma mudança cultural também foi ressaltada. Não basta a mudança legislativa. Temos que fazer a mudança cultural. O julgamento antecipado da LIDE está no CPC desde 1973. Quantas vezes é praticado pelo juiz e, quando o juiz pratica, quantas vezes o tribunal anula a sentença? Temos o fato de que muitos juízes ouvem o Ministério Público para discutir interesse da Fazenda Pública, confundindo-o com interesse público, atrasando o andamento processual. A própria recisória não tem regra e efeito suspensivo, mas é sempre concedido efeito suspensivo em recisória. Ou seja, não tem a efetividade. A OAB tem defendido, inclusive, que a sentença, em primeira instância, tenha efeito imediato, salvo nos casos de levantamento de dinheiro, porque seria irreversível. Mas temos que valorizar a distribuição jurisdicional de primeira instância. Essas mudanças culturais são importantes. Advogados, Ministério Público e Judiciário não podemos apostar num processo demorado, na litigância de má fé. Desde seu lançamento pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2011, o processo judicial eletrônico tem gerado dúvidas quanto a seu objetivo principal. A nova realidade vem com a promessa de ser mais célebre e econômica, além de mais cômoda, uma vez que o processo eletrônico permitirá uma atuação mais centrada no escritório do que no fórum. No entanto, a experiência vivida até aqui pelos profissionais tem sido diversas. Até agora, o PJE tem se mostrado muitas vezes ineficiente, excludente e inseguro. O Sistema Processo Judicial Eletrônico, o PJE, é um software elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça a partir da experiência de diversos tribunais brasileiros. Antes de sua criação, cada tribunal já havia desenvolvido um sistema de peticionamento e acompanhamento dos processos por meio dos computadores. Para se ter uma ideia, os advogados têm que lidar com 46 programas diferentes, tarefa que muitas vezes pode se tornar complicada para os profissionais do direito. Às vezes, há algumas desindisponibilidades do sistema. De fato, tem alguns problemas técnicos por conta do próprio tribunal, por conta dos servidores do tribunal, enfim. E muitas vezes, o sistema não acompanha as atualizações dos programas. Então, a gente tem muita incompatibilidade, às vezes, com um software Java, que é necessário para a utilização do certificado digital. Recentemente, eu tive que regredir uma atualização de um navegador da internet, justamente porque o sistema de processo eletrônico não tinha acompanhado essa atualização. Então, foi necessário desinstalar a atualização e instalar o sistema anterior, o navegador anterior, para poder acessar o sistema. Essa realidade reforça o que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vem defendendo há tempos, a necessidade da unificação dos sistemas. O Conselho Federal já aprovou, em pelo menos duas oportunidades no pleno, de que ele não é contrário ao peticionamento judicial eletrônico, o PJE. Também ficou definido que nós clamamos, o Conselho Federal clama, pela unificação dos 46 sistemas que rodam Brasil afora. O Conselho Federal, as seccionais, nós não temos como treinar os advogados em 46 sistemas. Então, por isso, nós clamamos pelo sistema que vem para unificar, que é o PJE do CNJ, a plataforma do CNJ. O que tem criado muito problema para os advogados, e isso eu clamo ao Poder Judiciário, que resolva isso com a máxima urgência, é que eu tenho que ter uma máquina configurada no meu escritório para peticionar no sistema do Tribunal de Justiça. Uma outra máquina configurada pelas configurações que o Tribunal me pede para atender a Justiça do Trabalho. Uma outra máquina para poder atender a Justiça Federal. Ou seja, nós temos vários sistemas dentro do mesmo Estado, e cada sistema desse tem os seus requisitos. E os requisitos não cabem na mesma máquina. Ou seja, o advogado, além de ter que aprender a lidar com 46 sistemas, e nesse caso do meu Estado são 6, 7, ele ainda tem que aprender a lidar com os requisitos de cada tribunal. Ou seja, tem que ter um Java específico para aquele tribunal. O Java desse tribunal é um sistema desatualizado, ele é menos atualizado do que o outro. Ou seja, isso gera uma complicação, gera uma dificuldade, que esse pessoal não tem ideia. Os juízes, os responsáveis por esses sistemas têm que verificar. Isso tem que ser analisado, isso tem que ser visto, porque está atrapalhando, está gerando mais dificuldade numa vida de um advogado que já não é fácil. O PJE foi desenvolvido em 2009, mas somente em 2011, quando tudo já estava pronto, a UAB foi convidada para participar do comitê gestor no CNJ. O resultado é que a cada dia, quem lida com o programa percebe a necessidade urgente de ajustes. Eu acho que falta um pouco de infraestrutura por enquanto. Eu acho que o sistema não é totalmente confiável. De um modo geral, eu acho que deveriam ser unificados os procedimentos. Se tivesse uma gestão unificada no judiciário para o processo eletrônico, eu acho que talvez o processo funcionaria melhor. Os advogados representam cerca de 60% dos usuários do sistema e são considerados os maiores clientes do PJE no país. No entanto, os profissionais têm enfrentado muitos problemas por causa da precariedade de acesso à internet em boa parte dos municípios brasileiros, da falta de acessibilidade do programa aos portadores de necessidades especiais e também das dificuldades dos idosos de lidarem com ele. Que um sistema como tecnologia, ele tem que ser bom, ele tem que trazer benefícios. E esse benefício tem que ser para advogado, para magistrado, para ministério público, por servidores, ou seja, um sistema que tenha tecnologia agregada e que venha nos beneficiar. E não nos prejudicar, não criar mais dificuldades. Porque a vida de advogado não é fácil. Quer dizer, você ainda pega um sistema que não é intuitivo, que não é fácil. Isso tudo gera problemas. O acesso dos advogados brasileiros ao PJE é visto como prioridade pelo sistema OAB, além de um desafio e uma necessidade urgente da advocacia do país. Nós começamos a trabalhar de forma organizada, sistemática. A ENA, a Escola Nacional de Advocacia, junto com as ESAS, ou seja, as escolas superiores de advocacia das seccionais de todos os estados, de todas as OABs, trabalhando em conjunto para treinar todos os advogados. Nós partimos também para a questão da certificação. Nós precisamos certificar os advogados. As certificações estavam muito baixas. E também, junto com as escolas, juntamente com as seccionais, os presidentes das seccionais abraçaram essa causa e estão certificando todos os advogados. Partimos também para um diálogo, um diálogo franco. Então, nós trouxemos essas informações todas da base de todos os presidentes das comissões de tecnologia e informação das seccionais, das ordens do Brasil todo, de todos os estados. E apresentamos todos esses questionamentos, esses problemas ou sugestões. E, por fim, a questão da infraestrutura do sistema. Esse é um problema que nos preocupa bastante. A comissão está muito preocupada com as informações que chegam. Também partimos para a questão da normatização. Nós conseguimos demonstrar que a resolução, da forma como ela estava vindo, ela era prejudicial à advocacia. E tudo bem que não conseguimos conquistar 100%, mas caminhamos. E depois do intervalo, você vai ver. Abertas as inscrições para a 22ª Conferência Nacional dos Advogados. Voltamos já! O maior evento jurídico da América Latina já está com as suas inscrições abertas. É a Conferência Nacional dos Advogados, que acontecerá em outubro deste ano, na Cidade Maravilhosa. Já estão abertas as inscrições para a 22ª Conferência Nacional dos Advogados, o maior evento jurídico da América Latina. Advogados, estudantes de direito e profissionais interessados podem se inscrever no site conferencia.oab.org.br. A conferência será realizada no Rio de Janeiro entre os dias 20 e 23 de outubro. As primeiras vagas custarão R$ 125,00 para estudantes e R$ 250,00 para advogados e outros profissionais. A partir de 1º de abril, estudantes pagam R$ 150,00, enquanto o preço para advogados e outros profissionais será de R$ 300,00. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou por cartão de crédito. Há ainda uma política de desconto para os grupos de estudantes, advogados e outros profissionais. Com o tema Constituição Democrática e Efetivação de Direitos, o evento tem como previsão reunir até 35 mil pessoas. A Conferência Nacional terá 172 palestrantes nacionais e internacionais, divididos em 40 painéis, 4 debates, 2 conferências magnas e bate-papos culturais. O site da 22ª Conferência Nacional dos Advogados traz todas as informações sobre o evento. A programação paralela terá advogados e estudantes de todo o país que podem apresentar seus projetos. Para mais informações, acesse conferencia.oab.org.br. A coordenação de acompanhamento do sistema carcerário da OAB se reuniu mais uma vez em Brasília. O objetivo da coordenadoria foi apresentar, na reunião, relatórios atualizados sobre a situação do sistema penitenciário em cada estado do país, além de trabalhar nas soluções. Esse foi o segundo encontro do grupo, criado especialmente para monitorar e propor soluções para a atual situação caótica dos presídios do Brasil. Esse foi o segundo encontro da coordenação formada por advogados representantes da OAB Nacional. Dessa vez, membros do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais, dos Ministérios Público e da Justiça, responsáveis por administrar o sistema prisional nos estados, também participaram. O intuito foi reunir informações sobre a realidade vivida em cada região e definir metas que serão encaminhadas aos órgãos responsáveis, visando a melhoria da situação caótica dos presídios do país. Então, a nossa preocupação é como nós podemos unir forças para fazer mutirões carcerários temáticos, vendo quem são as pessoas, quem são as mulheres que estão encarceradas, quem são as pessoas que cometeram crimes não violentos, quem são esses dependentes usuários microtraficantes, enfim, quem são os idosos e quem são os estrangeiros. Essa é a proposta, de verificar como nós podemos nos unir, OAB, Defensoria Pública, gestores prisionais, Secretaria de Reforma do Judiciário, que tem esse papel de interlocução, e oportunamente levar essa agenda para o Ministério da Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, para os outros conselhos. Fortalecer também os conselhos penitenciários nos estados. Essa é a nossa pauta, é uma pauta propositiva. O Brasil é o dono da quarta maior população carcerária do mundo, prendendo cerca de sete vezes mais que a média mundial. A taxa de crescimento nos últimos 15 anos foi de pouco mais de 220%, passando de um total de 170 mil presos em 1997 para 548 mil em 2012, de acordo com o Ministério da Justiça. Faltam cerca de 230 mil vagas para detentos, prova da superlotação dos presídios. A solução do problema está em reduzir a entrada e aumentar a saída. Aí temos que ser, tratar com maior eficiência e eficácia o momento e a situação de prender o cidadão, ou seja, prender somente aquele que carece realmente, que é necessário realmente a prisão, ao mesmo tempo que nós devemos aumentar a porta de saída, qual seja, tratar de uma série de medidas que visam desencarcerar ou não encarcerar aquele cidadão que definitivamente não carece de estar preso. Segundo a presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, uma grande parte desse alto número de presos é formado por mulheres vítimas do tráfico de drogas. Então tem muitas pessoas que deveriam ser encaminhadas para tratamento de saúde, que é questão da drogadição. muitas vezes é muito mais de saúde pública do que de justiça criminal e que por falta de opções acabam ficando encarceradas, condenadas com penas de até cinco anos. E grande parte dessas pessoas são mulheres. Mais de 60% das mulheres encarceradas hoje se dá em razão do tráfico. A OAB tem vistoriado as cadeias do país desde o final de 2013 e defende que algumas medidas sejam tomadas para a melhoria do sistema, como a construção de unidades de regime semiaberto, a atuação do CNMP e do CNJ, a questão das facções criminosas e também a valorização dos agentes penitenciários. Uma das preocupações da ordem é em relação aos presos provisórios. Nós entendemos que é necessário a realização de julgamentos dos que se encontram presos. Grande parte da população carcerária é composta de presos provisórios. E a OAB se coloca à disposição para esta situação. Se formos bem observar, os presos provisórios hoje praticamente chegam a um número tal que é semelhante ao número da superpopulação do déficit, do déficit carcerário. Quer dizer, até há essa coincidência de números. Sem os presos provisórios não haveria déficit. Então, é uma questão a ser posta. 30% dos habeas corpus são concedidos em nosso país. Ou seja, pelo menos 30% das prisões foram indevidas. No debate, cada gestor tratou sobre população carcerária, déficit de vagas, trabalho, educação, boas práticas, prevenção, parcerias público-privadas em segurança pública, entre outros tópicos. Para se ter uma ideia, no Pará, existem hoje mais de 12 mil presos. Para pouco, mais de 7 mil vagas. No Maranhão, são 6 mil presos e somente 4 mil vagas. Um déficit de 1,7 mil. Raquel Dodd, subprocuradora-geral da República, afirmou na reunião que as soluções não são fáceis, mas que as mais urgentes estão ao alcance dos atores responsáveis pela melhoria do sistema prisional. Nenhum de nós aqui quer que o país continue lá fora, mas também perante a sua própria população, com essa nódoa que nos envergonha a todos de vermos pessoas torturadas, encarceradas indevidamente e cumprindo pena numa situação que descumpre a Constituição. É, portanto, uma situação de crise, mas há solução. O papel do advogado nesse processo também foi lembrado. Na verdade, a presença do advogado no sistema prisional, além de ser uma garantia constitucional, além de ser uma garantia do exercício da função do advogado, ela é também uma colaboração social. Há um interesse social de todos que o advogado participe ativamente do sistema. Algumas medidas foram aprovadas durante o encontro e vão nortear o trabalho da ordem para a melhoria do sistema carcerário do país. São elas Encaminhamento de ofício ao Conselho Nacional de Justiça para que oriente juízes de todo o país a fundamentar decisões de não aplicar medidas cautelares, diminuindo o fluxo de entrada de pessoas no sistema prisional brasileiro. Buscar, junto ao CNJ e ao Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, a implementação do uso de tornozeleiras eletrônicas nos estados, preferencialmente para os presos provisórios como imposição de medida cautelar substitutiva à prisão preventiva. Encaminhar às secretarias de saúde e aos governadores proposição para que as pessoas em cumprimento de medida de segurança passem a ser tratadas como pacientes do sistema de saúde e não mais do sistema penal. Também será pedido ao DEPEN que informe o valor efetivo do Fundo Penitenciário Nacional para que o dinheiro seja repassado aos estados. E, por fim, o envio de ofício aos governadores para que sejam criadas secretarias estaduais de administração penitenciária independentes e desvinculadas de outros temas. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto